Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos assiste, muito boa tarde. Eu gostaria de iniciar meu pronunciamento na tarde de hoje pedindo o auxílio da TV Legislativa. Tenho um pequeno vídeo para mostrar, por gentileza, sobre a reforma do CI Franz Voles. Está ali o início da obra, vereadora Cris. Então, estou muito feliz. É um trabalho que fizemos de captação de recursos na Assembleia Legislativa, especificamente do deputado Jair Mioto, e hoje deu início a essa obra. É importante a gente mostrar aqui, porque até então fica sempre aquela dúvida, fica aquela dúvida, será que o recurso vem mesmo? Será que a obra vai ser iniciada? Mas aí está. Fizemos um trabalho de acompanhamento de todo o passo a passo até esse momento de início da obra, de reforma lá do telhado do CI Franz Voles. Esse educandário que nós já conseguimos também várias outras melhorias. E vamos continuar lutando pela região, assim como conseguimos também a reforma, na época do prefeito Napoleão Bernardes, para a escola Visconde-Torné. Enfim, vamos continuar lutando e falando em região da Franz Voles, em breve também vamos dar início à obra de revitalização, de reperfilagem do asfalto da Franz Voles, bem como da Frederico Ienzen, desde o entroncamento com a Ari Barroso, até o famoso casarão da Itopá Vazinha. Muito obrigado a todos os envolvidos em todas essas obras que citei. Mais uma vez, quero agradecer aqui a comunidade escolar do CI Franz Voles, bem como o deputado Jair Mioto, e também o prefeito municipal, com toda a sua equipe, que sempre há uma contrapartida do governo municipal. Passando para um outro assunto, do mesmo modo importante, eu já estive em uma reunião com o secretário de saúde aqui do nosso município, o doutor Winneton, e falamos sobre a importância de termos uma base do SAMU na região norte da cidade. Quem já precisou do SAMU sabe o quanto é necessário, o quanto é urgente, o tempo resposta no atendimento. Então, não é possível que as pessoas da região norte, quando precisarem do SAMU, tenham que aguardar eles saírem aqui, ou do Garcia, ou onde eles estão, digamos, como o pessoal costuma dizer, do SAMU, morando de favor, no corpo de bombeiros, eles precisam, estão reivindicando, já não é de hoje, já tivemos, eu repito, uma reunião com o secretário Winneton, já conversei também com o prefeito municipal sobre isso, e reitero, essa reivindicação aqui da tribuna, nós precisamos de uma base do SAMU na região norte da cidade. Quando alguém está infartando, por exemplo, passando por um infarto, o tempo resposta, às vezes 20 segundos, 30 segundos, é o tempo que decide se a pessoa vai sobreviver ou não. Então, estamos aqui da tribuna fazendo essa reivindicação ao nosso governo municipal, agradeço ao secretário Winneton, que sempre tem nos atendido, mas nós precisamos urgentemente dessa resposta. E também o pessoal do bairro da Velha, ainda não está decidido, mas nós precisamos também que o bairro da Velha tenha uma base do SAMU. Então, fica aqui o nosso pedido, porque quando nós falamos com o secretário Winneton, nós solicitamos, além dessa base para a região da Itopava Central, também para a região do bairro da Velha. Isso é questão de, não somente qualidade de vida, mas nós estamos falando aqui de saúde, de segurança, é o tempo resposta que pode decidir se uma pessoa vai resistir a um infarto, por exemplo, ou qualquer uma outra situação de risco de morte. Nós precisamos, desse tempo resposta, do SAMU, e poder atender a nossa, todas as nossas regiões, já vista que no bairro do Garcia já existe uma base. Muito bem. Finalizando, senhor presidente, um último assunto que quero abordar aqui com muita tristeza, eu acredito que outros vereadores já tenham falado também dessa situação, que o ministro Fachin acabou cuspindo, cuspindo na cara do povo brasileiro. Hoje eu recebi muitos vídeos antigos, enfim, nos grupos de WhatsApp, e um deles era o ex-presidente Lula falando há muito tempo, atrás, de que a solução para o nosso país passa necessariamente pela certeza de que as pessoas corruptas devem ser punidas. Porque a certeza da impunidade é que proporciona, é que encoraja toda essa bandidagem que a gente vê, principalmente na esfera política do nosso país. Então, nós precisamos de uma tomada de posição do povo brasileiro. Nós não podemos continuar convivendo com essa situação onde os bandidos estão sendo soltos, pessoas de bem estão sendo presas, e fica esse medo pairando a incerteza no futuro do povo brasileiro. Eu acho que toda a população precisa, todo mundo que tem voz, que representa um grupo de pessoas precisa se manifestar, não pode concordar com essa impunidade que vimos hoje, infelizmente, no nosso país. Concedo a parte. Concedo a parte, presidente. Com autorização do orador, a parte concedida do vereador Ita. Vereador Marcos da Rosa, parabéns, o senhor trouxe diversos temas pertinentes. Eu recordo que desde o início do meu mandato, o seu mandato, até do outro mandato, o senhor tem cobrado a respeito da base do SAMU. É uma realidade, a gente precisa sentar para ver uma logística para facilitar a situação. A gente tem percebido que o trânsito tem sido caótico na cidade de Bumenau e o próprio SAMU, além disso, a qualidade das viaturas, eles fazem milagre. Então, eu acho que já passou da hora de resolver essa logística nos quatro cantos da cidade de Bumenau. E, a respeito da perfilagem, eu não sei se o senhor passei despercebido, mas o senhor falou François e Federico Yanzi, tomara que também a Jacob Neixo também seja recuperada do início dela, que até então foi falado lá atrás e parece que não andou. Mas, parabéns por esse tema. Muito obrigado, vereador Ito. Nós também conversamos com o nosso prefeito, secretário de obras, o Maioc, sobre as obras das calçadas, que, felizmente, hoje nós tivemos o desfecho e elas serão retomadas também, tanto na Frederico Yanzi, como na professor Jacob Neixen. Finalizando, presidente, só para dizer que, além da base do SAMU, e o vereador Ito citou muito bem, que a frota precisa ser renovada e nós conseguimos também, com o mesmo deputado Jair Mioto, recurso financeiro para a aquisição de uma ambulância nova, toda equipada aqui para a nossa região, também já está sendo comprada, todo o processo licitatório, enfim, a ordem de compra já foi feita pelo nosso prefeito municipal. Muito obrigado.